Mesmo com todos esses ataques a Israel, as empresas de tecnologia não param. O país tá sofrendo ataque? Então vamos reforçar o setor tecnológico. E todo esse investimento está sim dando retorno. Uns dias antes de sofrer os ataques do grupo islâmico Hamas, Israel mostrou novas tecnologias nunca vista antes em tanques de guerra, como câmeras que capturam em 360 graus, inteligências artificiais e outras coisas que a gente vai conferir aqui neste vídeo. Esse tanque promete revolucionar os combates militares. É um tanque de guerra com inteligência artificial. O ministro da defesa de Israel, peraí que eu tenho que consultar agora, Yoav Galante. Eu acho que é assim, Galante, Galante. Ele diz que o tanque Barak, nome o qual foi batizado, né, é muito inovador, leva as nossas capacidades de manobra a outro nível e é uma expressão clara das nossas capacidades tecnológicas. Um tanque de guerra por si só já não é muito barato, custa mais ou menos 2 milhões de reais. E quando você acrescenta tecnologia de ponta, o custo dele pode subir muito, só que mais pra frente eu comento quanto custa um tanque desse, caso você queira ter um brinquedinho desse pra ir pro trabalho. Eu sou o Gutenberg, muito prazer, e eu não costumo enrolar nos vídeos aqui do canal. E isso daqui não vai ser diferente, eu vou direto ao ponto. A gente vai conferir os 3 novos recursos tecnológicos implementados no Barak, o novo tanque tecnológico de Israel. O tanque consegue se comunicar com os outros veículos que estão próximos, os outros tanques, né, claro. Repassando as informações e dados sobre o alvo em questão. E os soldados que estão dentro do veículo contam com a presença de dispositivos touchscreen, que facilitam o uso de aplicativos únicos, como chama o ministro da defesa. Eles não deram muitos detalhes sobre que aplicativos que eram esses aí, só que se você conecta esses aplicativos em rede, você já é vulnerável a sofrer ataques. Porque se um tanque consegue conversar com outro, o que impede do inimigo conseguir interceptar essa comunicação? Já ficou aí uma dúvida no ar, né? Segundo recurso. Ele também possui capacidades avançadas de visão noturna, com amplos sensores. Isso, é claro, permite analisar o terreno com muito mais precisão. Cara, o preço disso daqui realmente vai te impressionar, mas... Espera um pouquinho que a gente vai ver o terceiro recurso agora, e depois eu te conto o preço. O terceiro recurso é a inteligência artificial, que ela entra pra aprimorar a capacidade de processar e digitalizar as imagens. O que, claro, traz mais noção de espaço e ajuda na identificação dos inimigos. Mas vamos lá, em quanto é que custa esse bichinho? As autoridades do país compararam o investimento deste veículo com o de outro tanque, o Merkava 4M, que foi avaliado em 3,5 milhões de dólares. Só que o Barak conta com tecnologias diferentes do Merkava 4M, então o preço pode facilmente passar dos 3,5 milhões de dólares. Bom, então eu fico por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e até o próximo vídeo.